O policial espacial Scheider realiza a transformação em um segundo. Eu vou explicar essa teoria. Na nave espacial Cheiyan, o conversor de sistemas Babilos opere e controla a roupa de Scheider atomicamente. A roupa de combate o transforma em Scheider. Essa era a explicação da transformação de Scheider, terceira série Tokusatsu do gênero Metal Hero, que sucedeu Charivan e antecedeu Jaspion. Hiroshi Tsuburaya, intérprete de Scheider, era ninguém menos que neto de ex-Tsuburaya, o criador de Ultraman. Alcoólatra, Hiroshi Tsuburaya faleceu no ano de 2001 de câncer no fígado. Na vida real, Hiroshi Watari, ator do Charivan, era um grande amigo de Tsuburaya, esteve em seu leito de morte e de sua família durante todo o funeral. Entre os demais membros do elenco, Shikampou era interpretada por um homem, o Jun Yoshida, ator que provavelmente representou o primeiro caso de um personagem andrógeno em Tokusatsu.